Depois da confusão que a gente mostrou aqui na semana passada e que rendeu muito envolvendo o MC Japão e a ex-namorada, outro problema do mundo brega ganhou força neste final de semana. Os MCs Chevi Tchenko e Aloko dizem que foram chamados de maloqueiros safados. A ofensa aconteceu na festa chamada Baile Rosa, realizada na madrugada do sábado na oficina de cerâmica Francisco Brenan, Zona Oeste do Recife, revoltados. O MC, na verdade, o MC Chevi Tchenko fez um desabafo sobre a situação. Bota aí pra gente ver o que foi que ele falou. Passando pra deixar a minha indignação hoje com essa agência Deluxe que me contratou pro evento do Baile do Rosa. Tá entendendo? Pois, fui pro evento com o maior carinho, com a maior emoção pra cantar pro público que tava esperando pra ver meu show. O meu show foi fechado comigo e com o Luiz que me contratou pra ser de 4 e meia da manhã. Cheguei no evento de 4 horas, esperei meia hora pra subir no palco. Quando eu subi, ainda tentei ajudar, atrasando 20 minutos do meu show pra poder cantar. Tá entendendo? Tentei ajudar, atrasando meu show, ficou pra canter de subir no palco de 5 horas. Pra tentar ajudar eles, que eles pediram. Então, quando eu subi no palco, o cara, o contratante, mandou eu cantar duas músicas e ia acabar. E o meu respeito com o público? Qual é o que vai ficar? O meu respeito com o meu público. Onde que eu vou? Qual é o show que eu vou subir pra cantar? Mesmo se ele ligasse, eu pague, irmão. Se me botou no show, eu vou pra cantar meus 40 minutos num evento ou no show. Porque o público que foi ali foi pra ver meu show, irmão. Foi pra ver meu show, tá ligado, não? E sobe um cara que trabalha na agência Deluxe, sobe no palco e chama de agente. Sai do palco, bando de maloqueiro safado. Irmão, pra tu me chamar de maloqueiro, tá ligado? Pra tu me chamar de maloqueiro, irmão, tu tem que ver minha história. Eu sou um cara criado na favela, criado na comunidade, criado no meio do tráfico, criado no meio das drogas. Mas nunca eu me envolvi, não, irmão. Com isso aí, não, tá ligado? Com essa maloqueiragem que tu chutasse a palavra a mim. Que tu não quis chutar um... Aí, aí, maloqueiro. Maloqueiro que eu conheci aquele maloqueiro. Moleque bom jogando bola. Moleque bom dançando. Mas nem essa frase que tu falasse comigo, não, irmão. Maloqueiro safado. Tu me chamasse eu e meu time que tava no palco pra fazer nosso trabalho. Nós certo. Tá entendendo? Então, eu peço desculpa de coração ao público que foi me curtir. Mas esses caras aí que me contrataram hoje e com a covardia que fizeram comigo hoje com minha banda, eu não aceito não, irmão. A partir do momento que você chega pra me chamar de maloqueiro safado, você tá atingindo a mesma coisa do branco e do negro. Isso é um preconceito, irmão. Tá ligado, não? Preconceito, p***. Porque eu luto contra isso.